Esse vídeo aqui, ó, do canal Bitech, cara, eu não vou mentir, não sou seguidor desse canal, é um canal que faz muito review de celular e, cara, eu não tô nem aí pra celular, tá ligando? Mas ele fez um vídeo, né, ele fez um vídeo aqui e tal, onde ele tava comentando sobre, deixa eu puxar aqui pra vocês, ele tava comentando sobre algumas irregularidades, né, que estão acontecendo, né, e ele comenta todo o caso do Xandão de tirar o X do Brasil, de processos que ele mandou criar inquérito, ele contou toda aquela história que a grande maioria de nós aqui já está de saco cheio de saber disso, né, cara, eu juro pra vocês, né, ele botou, acho que ontem eu olhei o vídeo, né, o pessoal postou lá no nosso Discord, o Falcon postou no nosso Discord e, cara, assim, eu notei ele ser uma pessoa extremamente sensata, ele comentou, ele comentou, ele comentou, foi o que ele falou o seguinte, ele falou fatos, ele falou dados, ó, foi feito isso, foi feito aquilo, foi feito isso, ele leu os dados na ordem cronológica que aconteceram, irmão, eu juro pra vocês, cara, eu desci aqui, botei, né, o mais recente, primeiro, segundo comentário, já tava falando assim, mais um nazista nas redes, eu falei, cara, eu acho que eles já devem ter deletado esse tipo de comentário, né, mas, cara, eu peguei aqui, eu só, cara, eu rolei um pouquinho pra baixo, já tava gente falando assim, é, só podia ser um bolsominion mesmo, não sei o que, lá, passando pano pra nazista, uns comentários, cara, uns comentários, que aí tu, aí tu pensa que isso aqui, ó, cara, tipo assim, eu, eu, assim, esse cara, eu, novamente, eu não conheço o trabalho dele, eu não acompanho o trabalho dele e tudo mais, até vou dar um like aqui, porque eu gostei realmente desse vídeo, e, cara, assim, tinha muita bolinha quicando pra ele dar alguma lacrada, tanto pro lado da esquerda, pro lado da direita e tal, e ele não deu, ele deu os fatos, ele falou, cara, a gente tá num ambiente ditatorial agora dentro do Brasil, e o grande problema, né, que a gente tem agora, é que um cara, novamente, eu não conheço ele, um cara que parece ser uma pessoa sensata, fazendo uma análise dos dados, cara, uns comentários aqui, tinha maluco chamando ele de nazista, tinha maluco falando, não, passando pano pra nazista, que não sei o que, lá, que pá, 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 irmão, e tem gente aplaudindo aqui, ó, ó, demorou para banir, perigoso se fosse na época do Bolsonaro, tá, mas na época do Bolsonaro nós ia abrir a live aqui, vamos ver se a gente acha aqui algum, onde é que tá a nazi aí, não tá achando, é que o pessoal escreve com quatro, né, o pessoal escreve nazista diferente, acho que eles estão apagando também, mas, cara, ontem, ó, falando merda, olha aqui, cara, tipo assim, tu vê, assim, que é um canal que não é de política, é um canal que simplesmente está passando dados, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pá, 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 fatos, dados, entendeu, assim como dois mais dois são quatro, achei a leitura dele muito legal, achei uma leitura dele extremamente acertada, né, não, não passou pano pra um lado, não passou pano pra outro, jogou dados na tela, e cara, e tu vem aqui olhar, cara, é, cara, tu escrolar, cara, tu escrolar aqui pra baixo, rapidinho, tu acha a pessoa só, não, é, banir o tarde, é, passando pano pra nazista, olha, ó, esse vídeo está abarrotado de fake news, que lástima, só que isso aqui é foda da esquerda, qual fake news? Porque eu já fui acusado, ó, de fazer fake news, de passar informação incorreta, então, fala qual que é a informação incorreta, até pro cara aí atrás, porque tipo assim, esse vídeo está abarrotado de fake news, qual fake news? Ah, é isso aqui, daqui a pouco ele se excedeu em alguma parte, mas olha, olha a, 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 a dissonância cognitiva que a gente está hoje, olha a dissonância cognitiva que a gente está, olha o Alex Degzei, olha a dissonância cognitiva, ó, esse vídeo pode envelhecer como leite, mas não tem o que envelhecer como leite, ele, ele passou dados, ele passou, ele passou informações, dados, fatos, datas, horários, e isso, a dissonância cognitiva, ó, a dissonância cognitiva que a gente tem aqui, é a seguinte, olha só, olha, olha a loucura, se você não concordar com 100% de tudo que a esquerda fala, você é nazista, e isso é muito louco, cara, isso, assim, eu não vou mentir pra vocês, pra mim, é ótimo existir apenas esquerda e direita, não tem centro-esquerda, não tem centro-direita, eu já falei pra vocês, ao meu ver, não existe mais centro-esquerda, centro-direita, ou é esquerda, ou é direita, acabou. Ah, o cara é centro alguma coisa, é esquerdista, eu vejo assim, ou o cara é libertário, ou o cara é de direita, ou o cara, pra mim não existe outra coisa, né, mas olha a polarização que existe hoje, é que uma pessoa, que nem esse maluco aqui, novamente, não conheço o trabalho do cara, o cara pode ser que fez o L, não faça ideia, não faça ideia o que o cara fez, mas nesse vídeo dele de 41 minutos, ele foi extremamente sensato, ele não tá defendendo o Bolsonaro, até ele fala isso no vídeo, ele, cara, eu não tô defendendo o Bolsonaro, eu não tô defendendo o Lula, eu tô falando da liberdade de expressão, eu tô falando do X, eu tô falando de... Ele fala várias vezes isso, mas eu sei, assim como ele, eu também tenho, metade da população brasileira são orangotangos com sanguíneos, são filhos de dois primos, né, e o que esperar de uma galera que mora no Brasil e nem português fluente tem, né, então, e aí o que acontece? Os caras tá achando ele de nazista, de passador de pano, viu, agora a gente achou meia dúzia de comentários aqui, falando que o cara tá fazendo fake news ou algo do tipo, tá ligado? Então, tipo assim, cara, sei lá, é por isso que aqui nas diretrizes do canal, quando você entra aqui nesse canal, e você clica ali, aparecem diretrizes do canal, esquerdistas não são bem-vindos, porque aqui a gente fala uma coisa que esquerdista odeia, fatos, números, o que que é imposto inflacionário? Se tu explicar pra um esquerdista o que que é imposto inflacionário, ó, o governo imprime dinheiro, desvaloriza a moeda, gera inflação, a inflação afeta muito mais os pobres do que os ricos. Cara, galera, não, eles não acreditam, eu falei, cara, tu não precisa acreditar no imposto inflacionário, ele existe, você acreditando, ou não, se o governo imprimir, se o governo aumentar 10% a base monetária, gera 10% de inflação, no outro ano, a moeda vai valer 10% a menos, vai ter 10% a menos de poder de compra, você não precisa acreditar nisso, você vai sentir isso, você não precisa acreditar, entendeu? Não é como se fosse uma entidade sobrenatural, mas o cara fala fatos para os esquerdistas, e eles, não, tu é nazista, e isso pra mim é uma coisa que me machuca muito, né? É uma coisa que me machuca muito, você sabe que eu gosto muito da segunda guerra, eu gosto muito de ficar estudando isso, cara, pra mim tu chamar alguém de nazista, pra mim tu chamar alguém de nazista, cara, é o pior xingamento que existe, cara, vocês tem noção do que os nazistas fizeram, cara? Só que, só que o complexo do macaquil, do bostil é tão bizarro, que eles não conseguem entender que o nazismo, ele começou na extrema direita, e assim que o Hitler subiu o poder, virou chanceler, irmão, já era, começou com o fascismo, começou com o populismo, começou com tudo aquilo que vocês adoram, hein? Né? Só que, o que a gente tem que entender, que eu acho que é um dos ensinamentos mais interessantes, que a história nos ensinou, não eu, cara, eu sou um ex-favelado com subletivo de segundo grau, irmão. Qualquer coisa que tu vê que, ah, o André falou que é pra investir nisso, tu vai na pilha de um ex-favelado com subletivo de segundo grau, não vai, né? Quando você consome mais do que você produz, você é um problema, pra um Estado socialista, pra um Estado esquerdo. Hoje ainda não, hoje nós temos ali 50% da população brasileira que consome mais do que produz, que vive de assistencialismo, correto? Quando todas as instituições estiverem aparelhadas, quando toda a máquina estiver 100% lubrificadinha, agora a gente já tá vendo, já tem o STF, já tem Câmara, já tem o Senado, já tem tudo. Já tá quase, já tá quase 100% lubrificadinha ali pra não precisar mais da galera que consome mais do que produz. A história nos mostra que toda vez que um governo socialista, que um governo comunista sobe ao poder, ele aparelha os outros poderes. ele não precisa mais da massa de manobra, ele não precisa mais do curral eleitoral, até porque quem cria as eleições é eles, quem conta os votos são eles, e eles fazem o que eles quiserem. Vire de Nicolás Maduro agora, vire de Vladimir Putin, vire o Pimpom Penda da China. Sabe qual é que era? Esses caras ganham sempre as eleições. Só que como que o governo, como que o governo se livra daí dessa galera? Com genocidiozinho. Com genocidiozinho, com campozinho de concentração. E quem está falando isso não sou eu. Quem fala isso é a história. A história comprovadamente já escrita, já vivida, e a história cíclica essa galera aqui, eu vou ser bem franco pra vocês. Eu não quero viver pra ver isso. Mas essa galera aqui vive de assistencialismo, que consome mais do que produz, no momento que a engrenagem tiver 100% encaixadinha, 100% lubrificadinha, essa galera já era, irmão. Essa galera já era. Vai ser como? Vai ser controlada pela fome? Vai ser controlada de alguma forma? Pela economia não, porque essa galera não produz porra nenhuma. Mas o que eu quero dizer é, aparecem pessoas influentes como esse cara, cara, um milhão de inscritos, esse cara deve fazer um trabalho realmente sensacional. aparece um cara com dados, com informações, dando opinião, se expressando, não sei o que, sabe? Ele tem todo o direito de fazer isso. O cara vai nos comentários, já era, irmão? Já era. Sacou? Então, a gente está em uma sociedade hoje onde um discurso, uma mera troca de informação, uma mera troca de ideias, pode fazer você ser taxado como nazista. Esse cara mesmo fala. Quando ele fala de política, quando ele fala de política, a empresa dele perde, patrocinadores não querem, sabe? É aquela brincadeira toda. Quando o cara fala de política, quando o cara se expressa em relação à política, o cara só tem a perder. não importa se tu está do lado certo, não importa se tu está do lado errado, não importa, tu só tem a perder. Tu só tem a perder. Ele comenta bem isso aí. E ele fala. O que eu estou fazendo aqui é, protegendo a liberdade de expressão, é algo muito acima de empresa, é algo muito acima de dinheiro, é algo muito acima de tudo isso. E eu achei muito legal ele ter falado isso. O que ele está falando é, nós precisamos ter liberdade total, de expressão. Vamos lá. Eu estou aqui, eu faço algum discurso de ódio, né? Sabe-se lá o que significa hoje discurso de ódio. Mas vamos pensar que eu faço aqui algum discurso de ódio literal. Pessoal, vamos ir na casa do cara tal e vamos fazer a maldade tal para ele. Ele mora em tal lugar, ele está em casa a tal horário, vamos lá, vamos. E a gente vai lá e comete um crime. Isso é um crime. Isso já é tipificado na lei, isso já é crime, isso é tudo. Só que agora eles querem aumentar o alcance do tal do discurso de ódio para ser qualquer coisa que saia do que o governo concorda. por exemplo, muito em breve eu falar que o governo aumentando o M2 gera inflação. O governo imprimindo dinheiro gera inflação. Daqui a pouco isso aqui pode ser discurso de ódio. eu não mandei matar ninguém, eu não mandei fazer algum tipo de maldade com ninguém, nada. Eu falei uma coisa, ó, aumentando o M2 gera inflação. Por exemplo, vamos lá. O SUS custa 160 bilhões. Cerca de 65 por pessoa. Mas um deputado tem um plano de saúde que custa 21 mil por mês. Daqui a pouco esse tipo de informação aqui passa a ser discurso de ódio. Ah, André, não, mas não é. Não é, não, André, veja bem. Discurso de ódio vai ser só quando é discurso de ódio. Mas o que é discurso de ódio? Tem uma menina de 16 anos, cara, que botou um meme do Alexandre de Moraes lá falando que ele era careca, entrou no inquérito. Entrou no inquérito. Eu falei, cara, não me parece. A menina não fez nenhum discurso de ódio. Ela botou um meme na internet, cara. Pode ser um meme de bom gosto. Pode ser um meme de mau gosto. Pode ser algo que alguém se sentiu ofendido. Pode. Mas nós estamos falando de um meme. Ela não expôs os dados de ninguém. Ela não falou nada de ninguém. Sabe qual que era? Agora eu vou falar um negócio pra vocês. O que é um discurso de ódio? De real mesmo. Vamos lá. Quando alguém da esquerda vem e fala Bolsonaro é o demônio. Bolsonaro precisa ser parado. Isso aqui pra vocês não é um dog whistle que eles falam? Um apito de cachorro? Se tu fica repetido na mídia que o Trump o Trump é mau o homem o homem laranja é mau quantos quantos quantas milhares de pessoas não vão pegar assim caraca? Sabe? Quantas pessoas não vão ser afetadas por uma fala x ou y entendeu? Eu não quero que o Lula morra eu quero que o Lula seja julgado eu quero que a lei recaia eu quero que a chuva chova sobre os justos e os injustos sacou qual é que era? eu quero que o cara eu quero que o cara seja seja investigado se for culpado cadeia só que enquanto a esquerda tanto brasileira quanto americana fica falando Bolsonaro precisa ser parado Bolsonaro é homofóbico Bolsonaro não sei o que é lá Bolsonaro e o mesmo acontece com o Trump lá nos Estados Unidos Trump mal o homem laranja mal vai começar a ter lembra o que eles falavam do Trump? Trump é malvado Trump vai começar a ter a terceira guerra mundial Trump não sei o que Trump foi lá quatro anos governou por quatro anos perdeu a eleição saiu depois alguns anos depois dois anos depois escutou a mesma coisa de Bolsonaro Bolsonaro vai começar a ter a terceira guerra mundial Bolsonaro vai vender o Brasil Bolsonaro não sei o que papapapá perdeu saiu e agora a gente já está escutando exatamente a mesma coisa a gente está escutando agora faz um ano e meio quase dois anos que a gente está escutando uma narrativa dizendo que a censura no Brasil hoje que o STF junto com a coligação do PT fizeram um partido político praticamente um partido político e eles estão defendendo a democracia enquanto eles estão censurando pessoas prendendo pessoas sem o devido processo legal aqui o o Bitec ele comenta sobre isso ele fala pessoas não estão tendo o devido processo legal imagina você está passando na rua imagina você está passando na rua acontece uma parada lá no outro lado nada a ver com você você está passando ali vem a guarda te pega te leva para a delegacia 17 anos cadeia não mas não fui eu não mas tem câmera lá a câmera filmou a câmera vai comprovar que eu não fiz nada de errado não não vamos mostrar a filmagem da câmera mas não mas a câmera eu sei que eu não fiz nada a câmera filmou que eu não fiz nada não 17 anos de cadeia e são pouquíssimos os exemplos que a gente tem de países onde as pessoas são culpadas são julgadas sem ter o devido processo legal existe um único nome para isso acontecer existe um único nome para pessoas em um país livre não serem julgadas com o devido processo legal isso se chama uma ditadura não existe outra definição não existe outra definição só que a nossa ditadura hoje já não é mais uma ditadura apenas de esquerda contra direita de bolsonaristas contra anulistas ela é uma ditadura do pensamento no momento que esse cara aqui eu não sei isentão não é fez o L pra mim não importa no momento que esse cara chegou e expôs a opinião dele e a opinião dele não foi eu quero chupar o pau do bolsonaro a opinião dele não foi essa a opinião dele foi temos o devido processo legal no brasil precisamos fazer o devido processo legal se a pessoa cometer algum crime a pessoa precisa ser julgada primeira segunda terceira instância vai nos comentários aqui nazista e cara quando alguém chama alguém de nazista sei lá eu sinceramente qualquer pessoa que chamar outra pessoa de nazista pra mim é um filho de dois primos é um orangotango com sanguíneo é uma pessoa que não faz ideia do que foi o partido nazista é uma pessoa que não faz ideia do que aconteceu aí há 70 anos atrás então tipo assim cara a ditadura que a gente já tá preso hoje é uma ditadura do pensamento irmão é uma ditadura do pensamento é uma ditadura das massas onde qualquer pessoa que pisar um centímetro o cara é esquerdista pra caralho ele pisou um centímetro ele falou não mas eu acho que o SUS não nazista sacou então aquela janela de Overton que ela vai mais pra esquerda ou mais pra direita parece que a esquerda ela tá com a janela desse tamanho ela tá com a janela gigante e a direita tem um qualquer pessoa que pisar um pouquinho pro lado extremista direitista não sei o que nazista diabo aquatrista e assim por diante então a gente já tá vivendo uma ditadura galera e eu vou ser bem franco pra vocês eu não sei se volta eu não sei se volta porque quando o Lula ganhou me venderam que o congresso era de direita que o congresso era agora bolsonarista agora Lula não aprova mais nada Lula foi lá passou a reforma da previdência que vai escravizar a gente pro resto da nossa vida os senadores os deputados a galera toda todos eles estão contando a quantidade de propina que eles vão pegar nas emendas PIX e tu sabe quem que tá no meio desse foco cruzado o trabalhador e eu vou ser bem franco pra vocês esse aqui é o meu canal novo de política opa peraí esse aqui é o meu canal novo de política papo libertário quem quiser ver conteúdo de política vai pra lá porque aqui não sei se vocês já notaram já tem dois dias que não tem vídeo de política aqui no canal quando vai ter vídeo de política aqui de novo não sei o papo de política vai ser aqui hoje teve dois vídeos hoje teve dois vídeos hoje teve dois vídeos lá pra vocês esse vídeo aqui até liberei pros membros aqui nesse canal mas a questão é pra mim cara hoje eu vou ser franquíssimo pra vocês franquíssimo pra mim hoje seria muito mais fácil eu fazer vídeo de política o dia inteiro mas eu não vou fazer hoje hoje eu consigo sustentar minha família com os ganhos desse canal seja com as lives os vídeos e tudo mais hoje graças ao meu trabalho graças a muitos anos de trabalho hoje eu conseguiria sustentar minha família com os ganhos desse canal não vou levar uma vida de riqueza não vou trocar de carro não vou nada disso mas eu conseguiria só que cara eu não quero eu vou diminuir cada vez mais o assunto de política eu vou continuar falando de libertarianismo eu vou continuar falando de economia mas essa parada de ser taxado de nazista porque eu falei que o SUS é uma coisa extremamente injusta porque o SUS é tão bom mas nenhum político usa sei lá cara eu particularmente não vejo eu estou me sentindo o Neo do Matrix tu tem duas escolhas Neo a pílula azul ou a pílula vermelha entendeu e eu vou continuar sendo libertário vou continuar pregando que o Estado é o nosso maior inimigo porque isso é um fato e eu desafio qualquer esquerdista a me refutar em relação a isso eu desafio qualquer esquerdista do Brasil a me comprovar que o Estado não é nosso maior inimigo tá eu refuto qualquer esquerdista do Brasil até porque eu tenho os fatos os dados os números do meu lado mas particularmente eu vou diminuir cada vez mais o assunto de política vou reduzir cada vez mais o assunto de fazer críticas a essa galera porque numa canetada desses filhos da puta minha vida acaba numa canetada desses filhos da puta minha vida acaba e a cada dia a gente tem visto mais disso a cada dia a gente tem visto mais pessoas que não fizeram cometer crimes nenhum assim como eu também não cometer crime nenhum sendo taxado de nazista de homofóbico de transfóbico de caralhofóbico de não sei o que lá daqui a pouco um cara perde o emprego eu não sei se esse cara que é dono dessa empresa ou não mas daqui a pouco esse cara perde o emprego daqui a pouco a empresa que tá por trás dele os patrocinadores dele daqui a pouco esse cara tá arriscando a família dele aqui esse cara tá arriscando o sustento da família dele aqui e eu sei eu já fui muito eu já tive um monte de problema que eu preciso nem contar a questão é que assim cara vai ter cada vez menos vídeos desse tipo de política de tipo ó criticando certas coisas que não se pode mais criticar numa democracia relativa isso me deixa muito frustrado né porque eu queria todos os dias de manhã ligar a câmera aqui gravar um monte de vídeo xingando o que eu quisesse na época do nazista estuprador de girafas tirano do Bolsonaro a gente fazia isso todos os dias né mas agora no governo do amor né a gente não pode mais fazer isso infelizmente tá mas vamos lá vamos continuar nossa live que já estamos demorando demais a gente ó